Salve, salve cachoeira! Hoje né, tá nas entregueia cachorro Pegando marmitas e pizzas E falou, falou, falou Hoje é correria total hein Pro nível 950 Ih, cachorro Comandão monstro ali Aí é Fródes Transferi a moto pro meu nome ainda É bom nem arriscar né, cachorro Mas não dá nada né Tem um mês pra transferir Foi só 15 dias Por enquanto Fazer a entrega na casa de Rodrigues de Moraes 136 Jardim São João Vamos que vamos né, cachorro Primeira entrega do dia Ah não, já fiz um ali na pizzaria Entregar marmitinha na pizzaria Tá na frente, doido Vamos na tranquilidade né, cachorro Sem muita pressa Ó Ô, tá louco tio Cê viu Cê viu Quase uma jogada ali Rapaz Parece que ele já tá Querendo derrubar o Botoboy Cê é louco, cachoeira Logo nessa primeira entrega Tomou rola Cê tá doida Só por Deus Irmão Essa lombadinha é alta Eu vou fazer a entrega ali ó Fazer, ó Entregar uma marmita pro guarda Bateu o pandex Vamos que vamos doido Não pode parar esse mafo, mano Vai que vai cachorro Deu, deu o start e vai Hoje tô entregando marmita E pizza É bagulho, é louco tio Entrega os dois ao mesmo tempo Tem tempo ruim não, meu irmão Se chover não vai na chuva Ficou muita calma nesta hora Porque aqui tem uma faixa de pedestre Tem que ver que os caras param o carro Pra turma passar Aí cê vem chutado Fiz, cê não vê Ele dá no meio de um Aí fodeu Sabe cachorro Rolinha das entregas Cachoeiro aqui do São João Cachoeiro Rodrigo de Moraes Um, três, meia Né cachorro Agora vai ter que achar a rua Se eu não me engano Lá é próxima Vamos ver, né Essa mesmo Pra cima, doidão Pra cá mesmo É bem simão Soubesse Já tinha virado Lá pra cima Lá que eu já saia na rua Ali Que virava a outra ali Que já chegava lá Aí era mais rápido Os caras Vem, o cara Ó o cara Fazendo entrega Com uma câmera Com uma capacete Só posso ser doido, né Doido é pouco, maluco Segura um trampo aqui Um, três, meia É do lado esquerdo Quer não grupar? Tá chegando, hein Cadê, porra? Nunca chega É no bar? É no bar, cachorro Tudo entregue no bar, maluco Isso aqui É, acho que é Nem sei Certinho, obrigado Fazer entrega ali na guarda Agora Isso aí doido Pra pizzaria de volta Pizzaria e restaurante Do Araújo Diz que Marmitex E diz que É Pizzas Olha, um automador Entregará na sua casa Cachorro Com o tempo de vídeo Sete minutos Cachorro Só bololó Vou botar pra queitar A motinha Essa bagaceira Tem que lembrar Que eu não posso vir Pela rodoviária Que lá tá tendo Commandations Minha placa Tá meio estranha Minha placa Tá descolando O adesivo Que reflete Quando bate a luz E reflete Tá ligado Aí Ixi Esse cara pode até encarnar Né mano Mas melhor não arriscar não Né Jão Vamos cortar um caminho Diferente Né Cachorro Fazer essa entrega ali E já era Partiu pra próxima Vai que vai Um salve pra todos Inscrito no canal Aí cachorro Tamo junto Rapaziada Trampinho Hoje apareceu Do nada Fazendo trampa Assim Picadão Boy Falta Eu vou no lugar Já era Até agora Não tem trampa Fixo Ainda não Cachorro Sabadão Fui ter galante Tá chovendo Deu pra fazer vídeo Aí hoje Constou o vidinho Solzão Estralando Sabadão Tomei chuva A noite inteira Chegou na hora Deu embora Parou de chover Puta Nem pra parar Bem antes Né mano Vai fazer o que Vai Tiozão Entregar aqui Que o bagulho é doido Pode chegar Chegando Será Opa Aquele se identificar Primeiro Né cachorro Chegar entrando Aí os caras Vai e mete bala Em mim Hehe Cara Esse bagulho Tá funcionando Tá funcionando Não Essa porra Eu vou chegar Chegando Né não Tá aberto O portão Mesmo É isso aí Cachorro Fino Até o próximo Tchau